E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero trazer a solução de um problema muito comum, que é quando o seu pendrive ou até cartão SD fica protegido contra gravação. Se você está com o mesmo problema que eu, como eu estou te mostrando agora na tela, vou trazer para vocês hoje um guia completo, atualizado, para resolver esse problema de uma vez por todas. E como você sabe, aqui não tem enrolação. Indo direto para o vídeo, a nossa primeira dica é você verificar no seu pendrive ou cartão SD se não tem uma chave física que está protegendo o pendrive contra gravação. Então se você encontrar uma chavinha como essa, você arrasta para o lado para poder destravar a proteção. Daí você faz o teste para ver se o problema é resolvido. Se isso não resolveu, a nossa segunda dica é partir para o prompt comando, o CMD do Windows. Nele vamos executar alguns comandos para remover a proteção contra gravação. Então vamos abrir o CMD no computador para fazer isso. Você vem aqui no menu iniciar e digita por CMD. Vai aparecer aqui o atalho do prompt comando. Então você vai clicar com o botão direito do mouse sobre ele e vai clicar para executar como administrador. Então aqui dentro da janela do prompt comando, você vai digitar alguns comandos que eu vou mostrar para vocês. Então o primeiro deles é o diskpart. Pressione Enter. Então ele vai cair na ferramenta de gerenciamento de disco do Windows. Agora você vai digitar então o comando listdisk. Então pressione a tecla Enter. E ele vai listar todos os discos conectados ao seu computador. Então agora você vai buscar qual que é o pendrive ou dispositivo que está protegido contra gravação. Para verificar é bem simples. Você pode ver aqui pelo tamanho. Veja só que o meu pendrive aqui tem 14 GB, 14.8 GB. E aqui ele mostra para mim dois discos. O primeiro deles é o meu SSD. E o segundo já é aqui esse disco de 14 GB que é o meu pendrive. Então nós vamos selecionar ele. Aqui ele está como disco 1. Então você vai digitar aqui select disk e coloca o número do disco. No caso aqui é o 1. Depois pressiona Enter. Já vai mostrar aqui que o disco 1 é o disco selecionado. E agora nós vamos dar o comando para ele remover a proteção contra gravação. Para isso digite attributes disk clear red only. Então esse é o comando que você vai digitar. Após isso pressione Enter. Então veja só que já aparece aqui embaixo. Atributos do disco limpos com êxito. Agora você pode fechar então aqui o seu CMD. Pode abrir o seu pendrive. E faz o teste para ver se o problema foi resolvido. No meu caso como é possível ver aqui o problema já foi solucionado. Agora se mesmo depois disso o problema continua. A nossa terceira dica é fazer a desinstalação do driver. Do dispositivo externo que está conectado no seu computador ou notebook. Seja ele um pendrive ou cartão SD. Em alguns casos isso pode solucionar. Então por isso que eu resolvi também mostrar para vocês essa dica. Para fazer isso você volta até este computador. Volta aqui até o seu pendrive. Daí você vai clicar com o botão direito do mouse sobre ele. Agora você vai acessar a opção propriedades. Agora aqui nas propriedades você vai acessar a opção hardware. Aqui você vai então selecionar o seu pendrive. No meu caso esse aqui. Ele vai listar o nome dele para você. Então você clica em propriedades aqui embaixo. Agora aqui nas propriedades dele você vai vir até a opção geral. E então vai clicar para alterar as configurações. Agora você vai até a opção driver. Chegando aqui em driver. Você vai até a opção desinstalar dispositivo. Clique em desinstalar. Clique aqui em ok. E você vai ver que o pendrive não aparecerá mais aqui no seu computador. Mas fique tranquilo. O que você vai fazer é removê-lo do seu PC ou notebook. E então você vai conectá-lo novamente. Então será instalado um novo driver. E já será listado aqui para você o seu pendrive novamente. Daí você vai abrir ele. E então você faz o teste para ver se o problema é resolvido. Agora se mesmo depois de tudo isso que eu passei aqui você continua com o problema. E o pendrive continua protegido. A nossa quarta dica aqui do vídeo é você fazer uma alteração no regedit. Que para quem não sabe é o registro do Windows. Mas cuidado ao fazer esse tipo de alteração. Pois se fizer algo errado pode acabar gerando outros problemas. Então eu só recomendo essa dica para você que já está familiarizado com o regedit. E mesmo assim ainda vou mostrar para vocês antes de fazer as alterações. Como fazer o backup do registro do Windows. Vamos lá então seguir todo o passo a passo. Para fazer isso você vai pressionar a tecla com o símbolo do Windows. Mais a letra R do teu teclado. Então vai abrir aqui para você o comando executar. Aqui você vai digitar a palavra regedit. Como eu estou mostrando na tela para vocês. Depois você clica aqui em ok. Aqui dentro do regedit. Antes de fazermos qualquer alteração. Vamos realizar um backup. Para se caso algo ocorrer. Ou alguma alteração for feita errada. Você poder corrigir. Restaurando para as configurações originais. Para fazer isso você clica aqui em arquivo. E agora você vai clicar aqui em exportar. Agora selecione então uma pasta do seu computador. No meu caso vou selecionar aqui a área de trabalho. E vou colocar o nome do arquivo para backup regedit. Depois vou clicar aqui em salvar. Pronto. Então agora nós temos aqui um arquivo de restauração do regedit. Para caso precisarmos desfazermos as alterações. Então aqui dentro do regedit. Você vai acessar a pasta computador. Depois vai vir aqui na hqlocal machine. E vai clicar na setinha para o lado. Aqui você vai acessar essa pasta aqui. System. Então clica na setinha para o lado novamente. E agora você vem até a pasta corrente ctrl 7. É essa aqui. Veja que tem uma outra aqui em cima. Mas aqui você vai procurar essa aqui. Corrente ctrl 7. Clica na setinha para o lado. Agora vem até a pasta ctrl. Aqui em ctrl. Você vai procurar por storage. Então aqui está. Storage. Clica na setinha para o lado. E aqui você vai procurar por essa pasta. Ctrl storage device policies. Clica sobre ela. Se você se perdeu em algum caminho que eu falei aqui. Para ficar mais fácil. É só você seguir esse caminho aqui em cima. Chegando nele. Você vai clicar duas vezes aqui em white protect. E aqui em dados do valor vai estar 1. Você vai colocar 0. E clica em ok. Se você não encontrou essa pasta ou chave. Você pode criar ela também. Vou te mostrar como. Para fazer isso. Aqui em storage. Clica com o botão direito em cima. Daí você vai clicar aqui. Novo. Depois você vem até a opção chave. E aqui você vai colocar o nome então. De ctrl. Storage device. E clique em enter. Pronto. Então a pastinha já será criada aqui. Agora dentro da chave. Você clica com o botão direito do mouse. Clica em novo. E agora você vai criar um novo valor. The word 32 bits. Aqui é muito importante tá pessoal. Que seja criado o valor em The word 32 bits. E coloca o nome. Write protect. Tudo junto como eu estou mostrando para vocês. E com o valor criado. É só você dar dois cliques em cima. E aí você deixa o valor dela aqui em zero. Depois clica em ok. Agora em ambos os casos. Seja para quem alterou apenas o valor. Seja para quem criou a chave. E também o valor. O que você vai fazer. É reiniciar o seu computador. Após isso vai conectar o pendrive novamente. E então você faz o teste. Para ver se o problema já é solucionado. Se por acaso ocorrer algum problema no registro. Ou na configuração que você fez. Você tem aqui o backup. Que eu mostrei para vocês como fazer. E aí é só dar dois cliques em cima dele. Executar. E aqui você clica em sim. E aí ele vai redefinir todas as configurações do registro. Para o que era antes. E aí você pode resolver possíveis problemas. Então isso que é importante fazer esse backup. Como eu mostrei para vocês. Até recomendo você guardar ele em alguma pasta do seu computador. Para se caso você precisar algum dia. Está aí. Bom pessoal. Então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. E que principalmente. Tenha resolvido o seu problema. Eu acredito que depois dessas dicas. O seu pendrive já deve ter voltado a funcionar normalmente. Se isso não resolveu. Pode ser um problema no pendrive. Pode ser que realmente ele esteja danificado. Conta aqui embaixo para a gente. Nos comentários. Qual das dicas resolveu o problema no seu caso. Agora. Se você tiver uma dica extra. Que eu não passei aqui. Mas que também resolveu. Deixa aqui nos comentários. Para poder ajudar mais pessoas. E se você gostou. Deixa o gostei. Compartilha com os amigos. E se inscreve no canal. Eu também estou recomendando outros dois vídeos na tela. Que podem interessar bastante. É só clicar e conferir. Do outro lado. Você tem um atalho para se inscrever. Valeu. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.